Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso da PM Bahia de uma forma rápida e simples? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Aqui, PM Bahia, como aprender raciocínio lógico em 30 minutos. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. E antes de começarmos aí a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É só alegria. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar no método. Deixa eu sair daqui, porque está curtando. Então, vamos lá. Olha aí o depoimento do Bruno. Tio Renato, tio Marcão. Meu nome é Bruno. Já deixei aqui um relato anterior sobre o sucesso na prova do MPP São Paulo, acertando nove de dez questões. Teve um concurso em agosto. Volto mais uma vez para agradecer pelo conhecimento adquirido. Prestei mais um concurso, desta vez, para técnico de laboratório. E de dez questões de matemática, acertei oito. Os macetes sobre análise combinatória, a ordem por, conjuntos e probabilidades, chamar sempre de chance, foram de extrema valia para obter esse resultado na disciplina. Quero deixar claro aqui que, se todo mundo seguir, assim como eu fiz e continuo fazendo, os conselhos e orientações de vocês com foco, é claro que o resultado virá naturalmente. Um grande abraço e digo que continuarei na família MPP sempre, pois com vocês o inimigo nunca mais vai agir. Pessoal, olha que depoimento sensacional. Dois resultados importantes, um no MPP São Paulo e outro no concurso para técnico de laboratório. Seguiu o método, acreditou. Claro, teve foco. Não adianta só, comprei o curso, comprei o curso e vou passar. Não é assim. Você tem que se dedicar, tem que entender, tem que entender que concurso público são etapas, nada vai acontecer de uma hora para outra. Mas, claro, quanto mais você demorar, quanto mais você demora e demorar para você estudar, para você tomar uma atitude, a probabilidade de dar errado lá na frente vai ser maior. A demora, ela vai ser crucial para a sua reprovação. Quanto mais você demorar para tomar uma atitude, pior vai ficando. Aí sai o edital da prova, sempre assim, sai o edital da prova, vem aquele desespero. Pessoal, repito, vou falar isso aqui em todos os alunos. A antecipação nos estudos, ela faz toda a diferença. Ah, Marcão, mas meu colega, pô, passou na prova, saiu o edital, pô, em dois meses ele estudou e passou. Beleza. Mas, com certeza, ele tem um histórico escolar totalmente diferente do seu. É um cara que já tem uma base, já tem uma noção. Pessoal, nada é fácil, nada cai do céu. Beleza? Então, se você tem dificuldade, se você quer passar na PM Bahia, no final dessa aula, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o nosso curso teórico. Beleza? E agora, pessoal, sem mais delongas, caneta e papel na mão e simbora. Vamos dar início aí à nossa aula. Beleza? Tá aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Tá aqui, ó. Vai lá no meu Instagram, arroba marcão mpp. E agora, pessoal, é de verdade. Vamos dar início aí à nossa aula. Foco é na banca IBFC, uma banca muito tranquila, só que ela é conceitual. Você tem que saber aí a tabela verdade, os conceitos de cada operador lógico, de cada conectivo. Olha aí a questãozinha, a nossa primeira questãozinha aí, ó. Assinale a alternativa, presta atenção, incorreta com relação aos conectivos lógicos. Ele quer a incorreta. Presta atenção. Então, vamos lá. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a conjunção entre elas terá valor lógico falso? Sim. Isso tá correto. O que ele tá dizendo pra gente? A conjunção é o E. Conjunção é o nomezinho de batismo do E. Aí, o que ele tá falando pra gente? Se duas proposições forem falsas, a conjunção entre elas será falsa? Sim. Falso e falso. Não é o E? O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, você vai olhar aqui, ó. A combinação de resultados. É tudo V? Não. Se não é tudo V, o resultado é F. Então, a letra A tá correta. Só que ele tá pedindo, ó. A incorreta. É aí que o aluno erra a questão. Então, seguimos aqui. Vamos lá. Olha a letra B. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a disjunção entre elas tem valor lógico falso? Pessoal, quando ele fala só disjunção, a IBFC, ela tá considerando o O. Tá? Eu acho um erro também. Ele deveria colocar ali, especificar se é inclusivo ou exclusivo. Só que a banca não faz isso. Então, se ele falar em disjunção, somente em disjunção, você vai considerar o O. Legal? Aí, ele tá falando novamente. Se as duas forem falsas, o resultado vai dar falso. Sim. Agora, é F ou F? O que que diz a tabuada do O? Anota aí na sua casa, quem não sabe. Tudo F dá F. Caso contrário dá V. Então, olhando aqui, ó. Tudo F. Então, se é tudo F, dá F. Então, a letra B, ela tá correta. Só que ele tá pedindo a incorreta. Cuidado. Vamos lá. Continuamos aqui. Se o valor lógico de duas proposições forem falsos, então, ó. O condicional, entre eles, terá valor lógico verdadeiro? Sim. Vamos lá. Condicional é o nomezinho de batismo do C. Então. Então, vamos lá. Duas falsas, não é isso? C, F. Então, F. Pessoal, o que que diz a tabuada do C, então? Só dá falso em um caso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Caso contrário, dá verdadeiro. É a Vera Fischer. Apareceu a Vera Fischer aqui? Não. Não. Não apareceu a Vera Fischer. Então, o resultado é verdadeiro. Então, a letra C também tá certa. E, vamos lá. Engole o choro e se embora. Tudo lindo. Se o valor lógico de duas proposições forem falsos, o bicondicional, entre elas, será falso? Errado, pessoal. Esse é o nosso gabarito. O bicondicional é o C e somente C. Aí, vamos lá. As duas falsas. C e somente C. O que que diz a tabuada do C e somente C, pessoal? Vou colocar até aqui em cima. Iguais da V, diferentes da F. Repete aí na sua quase. Iguais da V, diferentes da F. Então, olhando aqui, os valores são iguais. Os valores são iguais. Se os valores são iguais, pessoal, o resultado é verdadeiro. E ele tá falando que é falso. Então, a letra D é incorreta. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Essa é a nossa opção. E a letra E, que tá aqui, ó. Ele vai falar o correto. Se as duas forem falsas, Se as duas forem falsas, O bicondicional entre elas é verdadeiro. Foi o que eu acabei de falar anteriormente. Isso daqui tá certo. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Deixa eu até voltar aqui, Pra gente trocar uma ideia. Essa foi a primeira questãozinha do nosso aulão. É uma questãozinha, né? Da IBFC, da prova da IBFC teórica, Que você tem que saber os conceitos Da tabela verdade dos conectivos. Não tem jeito. Sempre cai uma dessa nas provas da IBFC. Legal? Então, continuamos aqui com a tabela verdade. Só que agora é uma questão mais objetiva. Vamos lá. Também já caiu Numa provinha da IBFC. Vamos lá. Os valores lógicos das proposições São respectivamente Aí, vamos lá. Temos aqui a proposição P E a proposição Q A proposição P A proposição P Deixa eu até ficar aqui que não vai cortar. Vamos lá. A proposição P Ela é uma conjunção. É o E E a proposição Q É uma condicional. É o C, então. Aí, vamos analisar as duas separadamente. 3 mais 2 igual a 5 Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. O dobro de 4 é 12? Falso. O que diz a tabuada do E, pessoal? Tudo V dá V Caso contrário, dá F Aí, eu vou olhar aqui. É tudo V? Não. Então, o resultado é F Então, esse é o resultado da proposição P Agora, vamos lá. Vamos ao resultado da proposição Q A metade de 10 é 6 Isso é falso 3 mais 5 é igual a 7 Isso é falso Aí, o que diz a tabuada do C, então? Só dá falso Quando a primeira é verdadeira E a segunda é falsa Caso contrário, dá verdadeiro Aí, é o macetezinho da Vera Fischer Se na combinação de resultado aparecer a Vera Fischer O resultado é falso Caso contrário, será verdadeiro Aí, ficou fácil, pessoal Aí, eu vou olhar aqui Apareceu a Vera Fischer? Não Se não apareceu a Vera Fischer O resultado é o quê? Verdadeiro Nem troca a ideia com a questão Pessoal, o condicional Ele é o ator principal Da lógica sentencial Da lógica das proposições Ele é o ator principal Então, você tem que memorizar esse macetezinho Apareceu a Vera Fischer? Beleza Se apareceu a Vera Fischer Que é o V com F O resultado é falso Não apareceu a Vera Fischer Na combinação ali de resultados O resultado é verdadeiro Simples assim Olhando as opções Como ele quer Respectivamente A proposição P Deu F E a proposição Q Deu V Gabarito Letra B De bola Show? Vamos para a nossa próxima questão Para cima deles Vamos lá Olha aí o que está dizendo a próxima questão Vamos lá, pessoal Na tabela verdade abaixo R Representa o valor lógico Da operação P Condicional Q É o C então Em que P e Q são proposições E V é verdade E F é falso Nessas condições O resultado da coluna R Deve ser de cima para baixo Respectivamente Então vamos lá, pessoal O R Ele representa o C então O C então é a setinha Então aqui seria P Seta Q É a coluna É a tabela verdade Da Condicional Tranquilão Está tudo lindo? Então Simbora O que diz a tabuada do C então? Pessoal Já trocamos uma ideia Anteriormente Já foi falado isso anteriormente Mas vamos lá Vou repetir Tabuada do C então Só dá falso em um caso Quando a primeira é verdadeira E a segunda é falsa Caso contrário Vai dar verdadeiro Aí vem o macetezinho Só dá falso Quando aparece a Vera Ficha V com F dá F Caso contrário dá V Aí eu vou aplicar o macete Ó Apareceu a Vera Ficha? Não Não apareceu a Vera Ficha Vera Ficha é V com F Não apareceu a Vera Ficha Se não apareceu a Vera Ficha O resultado é o que pessoal? Verdade Simples assim Aí eu vou olhar aqui A segunda linha da tabela verdade Falso Com verdadeiro F com V Aí vamos lá Apareceu a Vera Ficha? Não Se não apareceu a Vera Ficha O resultado É verdadeiro Aí eu vou olhar aqui A terceira linha Apareceu a Vera Ficha? Sim V com F Apareceu essa combinação aqui De resultados Ó Se apareceu essa combinação Que é a Vera Ficha O resultado é o que? Falso É o único caso que dá falso Analisando a última linha V com V V com V vai dar V Não é isso? Opa Coloquei aqui de vermelho V com V Vai dar V Por quê? O único caso que dá F É no caso da Vera Ficha Então colocando aqui de cima para baixo V V F V Gabarito Letra Delta Legal? É só você se liga nisso Só dá falso na Vera Ficha Então se não aparecer essa combinação V com F O resultado é verdadeiro Legal? Gostaram dessa dica? Então Vamos lá Passamos aí para a nossa Próxima Questão Agora eu vou sair de cena Porque eu estou cortando aqui a questão Beleza? Vamos lá pessoal Olha aí a próxima questão A frase Se o agente arquivou os documentos Então o trabalho foi realizado É equivalente a frase Então é uma questão de equivalência lógica Aí qual é o bizu pessoal? Dá uma olhadinha nas opções Por quê? Tem duas equivalências notáveis para o C então É a contrapositiva Nega tudo Inverte E a segunda seria A do Neymar Nega a primeira Ou mantém a segunda Olhando aqui as opções Ele não colocou nenhuma opção com C então Com certeza ele não usou a primeira Porque a primeira regra de equivalência O C então continua na frase Então nega tudo Inverte E mantém o C então Na frase Como aqui nas opções não tem o C então Já sabemos aqui que ele usou A equivalência do Neymar O que diz a equivalência do Neymar pessoal? Vamos lá Anota aí quem não sabe Corta o C então Troca o C então pelo OU E coloca o Neymar para jogar O que seria colocar o Neymar para jogar? Nega a primeira Ou Mantém a segunda O agente arquivou Negando vai ficar O agente Não arquivou E vou manter a segunda Que é o trabalho foi realizado Então é só fazer a leitura agora Da frase O agente administrativo não arquivou os documentos Ou Mantenha a segunda O trabalho foi realizado Isso acontece em qual opção pessoal? Na letra C De casa E essa foi a nossa Última Questãozinha Eu não acredito que terminou Esse aulão maravilhoso Então pessoal Primeira coisa que eu sempre falo para os alunos Se você chegou até aqui Comemore Parabéns Você venceu mais uma etapa Nessa nossa longa caminhada Até sair o edital Da PM Bahia Mas se você quer ser aprovado Se você quer ter resultados positivos Nessa prova Trago para vocês aqui A solução Para os seus problemas Com a PM Bahia Esse é o nosso curso específico Que fizemos com muito carinho Para você antecipar esses estudos E esse curso pessoal A diferença O diferencial É que ele está com 3 bônus Esse curso Ele está com 3 bônus Já tem a teoria Que é o curso específico Tem o curso teórico E além do curso teórico Você vai levar aí de brinde 3 bônus sensacionais Ah Marcão Quero comprar Como é que eu faço Pessoal Está tudo aqui Na descrição do vídeo Na descrição do vídeo Colocamos sempre O link do curso É só você clicar Que você já cai na página do curso Lá tem uma aula demonstrativa Para você assistir E também tem as informações Sobre o curso Lá especificamos cada bônus Tem mais relatos Casos de sucesso Dos nossos alunos E no final Vai ter lá o valor Do seu investimento Que eu sei que é isso Que você está perguntando Quanto custa Não sei o que Qual o meu gasto Cara Você não está tendo gasto nenhum Isso é um investimento É a sua vida Que está em jogo E você sendo aprovado Eu sempre falo isso A gente é engraçado Na vida Eu também era assim Para comprar um livro Para comprar alguma coisa Que vai mudar a história Da minha vida Eu sempre Caramba Esse livro custa 50 Esse livro custa 200 Sei lá Sempre questionava o valor E quando chegava Na hora de eu comprar Uma das coisas Que eu gosto é relógio O relógio era 3 mil Ou 4 mil 2 mil Ou que seja Um telefone Eu nem questionava Eu ia lá Parcelava em mil vezes E comprava Agora quando se fala Em estudar Quando se fala Alguma coisa voltada Para a área de educação Nós Eu também me incluía nisso Antes eu também falava isso Hoje em dia Eu não falo mais É claro Penso Totalmente De forma totalmente Contrária Do que eu pensava Anos atrás Então pessoal É uma coisa de você refletir Você está investindo em você É um investimento Que você está tendo Está fazendo em você Para você poder ter Uma vida melhor A vida é assim pessoal Nada é de graça Nada O nada é fácil É tudo Com muito sofrimento Com muita garra Tem aquela minoria Que já nasce aí De cara para o gol Eu falo que são 1% O cara estudou em colégio bom Família rica Aí o céu é o limite Esse cara aí está fora Não faz parte da gente Do nosso meio A gente é aquela cara Sofrida Sofrida Opa E é isso aí Para Para aí É minha cachorrinha aqui Que começou a latir Ela se assustou Para É ao vivo Tem dessas coisas Pessoal É isso aí Faz parte aqui Da nossa aula É aí Eu vou mostrar aqui A minha cachorrinha Para vocês Então pessoal Resumindo aqui a história Se você está interessado Está tudo aqui Na descrição do vídeo Se você tem alguma dúvida Tem as nossas redes sociais Facebook Instagram E também tem o nosso WhatsApp Da nossa central de atendimento Para você Que gosta do WhatsApp Hoje em dia é tudo Pelo WhatsApp Fala lá Manda uma mensagem Também se você está interessado Em outro concurso Beleza Estamos aqui Para ajudá-los E vamos A nossa mensagem Olha aí Que mensagem bacana A única maneira De conseguir O que você quer Neste mundo É através De trabalho Duro Essa mensagem Eu deixei Em todos os aulas Que eu fiz Dessa semana Porque Passa realmente Aquilo que eu penso Isso aqui é realmente O que eu penso Você só vai conseguir Através de trabalho Duro Muito duro Garra Força de vontade Vai pensar em desistir Em alguns momentos Você vai estar ali Firme E compramos Essa briga Com você Vamos juntos Nessa E com certeza No final Vai dar tudo certo Legal Matemática É o que pessoal Para passar Fique com Deus Um forte abraço Valeu